Pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como prometido, vamos bater aquele papo gostoso sobre a série Sem Tchau Capaman, episódio número 28 que vai ao ar daqui a pouquinho lá na Turquia. Vamos tentar conversar um pouquinho mais sobre os últimos fragmentos e os emojis que já foram lançados por aí. Vamos tentar, de alguma forma, preparar o nosso coração para fortes emoções. Eu vou compartilhar com vocês um pensamento que eu tive, uma ideia de uma das possibilidades que pode acontecer aqui com vocês. Mas antes de contar tudo isso e mais um pouco, eu vou pedir para você aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixou seu like? Então, meu muito obrigada! Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas. E o endereço do meu Instagram está na descrição desse vídeo. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, seja super mega bem-vindo. Não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Reca dos dados, bora então conversar um pouquinho mais sobre esse episódio tão esperado que gerou tantos comentários nas redes sociais, que é o episódio número 28. O episódio que parece realizar os sonhos de todos os fãs. Cenas belíssimas, muito amor no ar. Mas será que tudo isso vai acontecer? Será que é um sonho? Essa é a dúvida de todo mundo. Será que a gente pode realmente esperar tudo isso? Uma das coisas que eu pensei que poderiam acontecer, mas olhando os emojis, eu acho que não. Eu imaginei que uma parte poderia ser sonho, que seria o segundo e o terceiro fragmento, que mostra já toda aquela preparação para o casamento. Eu cheguei a pensar que a edade desmaiada poderia estar sonhando com um momento tão maravilhoso como aquele, que quem não sonharia de casar com seu amado? E quando o Sarkan fala aquelas palavras ali no terceiro fragmento, fecha os olhos, que todo mundo ficou muito preocupado, eu pensei, ali ela vai fechar. E quando ela abrir, ela vai ouvir a voz do Sarkan salvando ela, né? E acordando ali, talvez de um momento muito complicado, que talvez ela nem saiba que estivesse passando. E eu cheguei a pensar que o primeiro fragmento seria, na verdade, a metade ali do episódio, que realmente eles fariam a despedida ali de solteiro, mas que essa preparação para o casamento fosse mais lenta, até porque tem mais episódios pela frente, então que eles não iriam correr tanto, até porque parece episódio final, né? Realizando esse casamento. Mas olhando, pessoal, os emojis, eu acho que é outra coisa que vai acontecer. E outra coisa que eu quero dividir, assim, com vocês, que, como eu disse, eu acho que aí não vai ser sonho dela ali, talvez, durante o sequestro, porque eu pensei, se começar, né, o episódio já mostrando a verdade ali, né, revelando tudo o que aconteceu no episódio número 28, aparecendo o resgate da Edá, a gente vai ver, né, que tudo é realidade. Agora, se pular, por acaso, essa parte, também já é uma grande suspeita, né, que ela vai estar vivendo ali um grande sonho, né? Mas claro que pode ter sonhos no meio do episódio, muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem ser escritas, né, mas a expectativa, sim, é muito alta. Com certeza, eu digo para vocês, vai ter cenas lindas, isso a gente pode esperar, vai ter momentos maravilhosos, mas eu fiquei só um pouquinho preocupada com esses emojis aqui, né? O primeiro é aquela carinha de assustado, que faz todo sentido, né, porque começa ali com o sequestro, e ainda os fragmentos não nos deram, né, nenhuma pista de como será esse resgate da Edá, né? Foi tudo tão bonito, tão mágico, que a gente só conseguiu meio que entender que ela vai ser resgatada. Então, o primeiro emoji, eu vou botar aqui na tela para vocês verem aquela carinha ali de assustada, né? O segundo emoji é aquele sinal que o Keren sempre faz com a mão ali, quando vai tirar foto, muitas vezes, né, que é tipo meio radical, então eu acho que a segunda parte ali vai ser tipo um susto, né, e tendo uma parte assim mais radical, talvez o Keren dando, o Keren não, o Sarkhan, né, dando um soco na cara do príncipe, algo assim, mas tudo se resolvendo. O terceiro, né, é um beijinho que deve rolar. O quarto, né, é uma lâmpada, se eu não estou enganada aqui, né, me ajudem a ver esses emojis, né, a descreverem também comigo, que eu acho que pode ser uma ideia, né, uma luz, mas eu acho que uma ideia. Depois tem uma mãozinha, o que será essa mãozinha? E depois tem um ônibus, né, que deve ser uma viagem, né, que a gente já viu que eles iam viajar ali para um lugar para fazer a despedida de solteiro. Aí tem o coqueiro, que eu acho que é esse lugar, tem um emoji de comemoração, né, de aniversário, então é isso para comemorar talvez esse noivado. Depois vem um com uma carinha de preocupado, eu acho, ou doente, mas eu acho que é de preocupado. Mas depois já vem um coração novamente, mais um emoji com olhos de coração, né, mostrando cenas românticas, mais um que no primeiro momento que eu olhei, eu achei que era de uma pessoa deitada, né, mas não, acho que é um emoji de uma fadinha, né, talvez a Edá sendo fada sensata, depois tem ali da noiva, depois mostrando um casal apaixonado, alguém andando, né, meio que a contramão voltando e uma carinha pensativa. Aí vem o último para nos deixar mega preocupados, que é um de surpresa, né, na verdade esse emoji nem sempre é susto ou de algo negativo, mas que vai ter uma grande surpresa no final do episódio. Mas essa surpresa pode ser boa, né, ou também pode ser algo que não seja assim tão positivo. Como eu também já falei em vídeos anteriores, pode ser até que o casamento não ocorra nesse episódio especificamente, mas eu tenho certeza que vai acontecer, a gente tá indo para momentos muito felizes. Os inscritos estão me perguntando se o Fabio tá realmente no final da série, existem muitos rumores e é muito difícil afirmar alguma coisa olhando blogs, sabe, entrevistas na Turquia de outros canais que a gente não tem certeza, certeza, eu já vi muita mentira, né, ou especulações muito fortes, tem alguns pontos que são verdades, mas eles aumentam alguma coisa, então é complicado de ter certeza de algo. A verdade é que a gente não tem nada oficializado ainda pela Fox do número específico de episódios, falando, ó, esse será o último, isso geralmente acontece, a gente geralmente sabe quando chega o último episódio, mas como eu falei, ainda não foi nada oficializado, então a gente tá nessa espera. Também me perguntaram, né, eu sempre leio aqui os comentários, às vezes não consigo a gente responder tudo, até pra conseguir gravar o vídeo, buscar um conteúdo, eu leio e digo vou responder, mas eu sempre tento ir respondendo na semana, dando uma olhada, pra responder vocês de alguma forma, até mesmo em vídeo, e trazendo um bom conteúdo. Então também me perguntaram, assim, que havia rumores também que na Turquia a série tava começando a não ser muito aceita por tá indo por um lado que eles estavam achando talvez meio vulgar. Até faz um pouco de sentido, talvez pensando na cultura, né, turca, que a gente sabe que é mais conservadora, de tudo que a gente já viu em série, mas de verdade eu não vi isso em lugar nenhum de o público se queixando dessa forma, bem pelo contrário, como eu falei, eu tenho me surpreendido muito com as mulheres turcas que assistem essa série, porque elas têm pedido na verdade mais romance, têm pedido mais momentos, até aquele momento que teve lá dos panos, né, que eles tentaram ser bem sutil, houve do público de lá, né, algumas reclamações, então eu não sei se é verdade, não sei se é rumores, deduções, às vezes, às vezes até uma tradução que a gente não consiga fazer tão exata, às vezes nem é por a pessoa querer passar algo, né, tipo uma fake news, às vezes não é nem maldade, né, porque eu acho que o fã-clube aqui gosta tanto da série e busca conteúdo e pode, às vezes, passar uma informação um pouquinho torta, sabe, tentando acertar, até o mesmo, como eu digo, eu tenho muito melindre de trazer pra vocês informações que são de sites, assim, internacionais, da Turquia ou até de outros países, porque essa série é um fenômeno, a gente vê em sites que estão em inglês, em espanhol, tem fãs em todo lugar, aqui no canal mesmo, é muito legal, eu vejo gente, né, da Espanha, da Argentina, do Uruguai, Portugal, tem bastante gente, todos muito bem-vindos, né, pra falar sobre essa série, então ela encantou, sabe, muitas pessoas do mundo todo, né, na Turquia a gente sabe que a concorrência é muito grande, mas voltando ao episódio número 28, expectativa nas alturas, como sempre eu vou estar lá no Instagram, tô sempre lá, tentando trazer pra vocês algumas cenas, né, que muitos igs ali vão divulgando, então eu vou compartilhando com vocês, né, tudo que eu consigo de alguma forma trazer de informações do que está acontecendo enquanto a série está no ar, às vezes posso me atrasar um pouco, até hoje dependendo de, né, a gente depende de internet, outras coisas, às vezes acontecem alguns problemas, então já também aviso vocês se por acaso eu não tiver, que é difícil, ativa, mas também pode acontecer, já aconteceu uma vez que eu não estava conseguindo passar as informações que eu queria, é porque estou tendo algum problema técnico, mas eu acho que não vai acontecer, tá tudo bem, tá tudo sobre controle, eu acho que a gente vai poder trocar lá uma ideia, e já ficar de olho no próximo fragmento, porque os rumores aí não é do público em si, né, a gente viu alguns atores se manifestando de que realmente o episódio 29 também vai ser muito especial, então eu acho que vai ser uma continuação desse episódio 28 que tudo indica que vai ser muito bom, o 27 eu também gostei, então eu acho que vamos esperar ser positivos para um bom episódio e não ficar desesperado se acontecer alguma coisinha, porque a série não vai mais, pelo menos eles prometeram cair para aquele grande drama, para aquele grande sofrimento, vai ser mais dinâmica, vai ter problemas, pode ter as dificuldades, mas não vai ficar pairando, né, aquela energia negativa. Ah, outra informação que uma inscrita aqui do canal também trouxe é que a nova personagem na verdade vai fazer uma participação nesse episódio, então eu quero agradecer essa inscrita, né, por trazer essa informação para todos nós, para quem também não sabe, que eu acho muito importante, né, a gente poder sempre trabalhar junto e compartilhar as coisas que a gente vai descobrindo, então a nova personagem ela me disse que aparece nesse episódio e vai trabalhar no casamento, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errada, coloca aqui informação, né, a gente nunca sabe tudo, a gente vai tentando, como eu falei, ir descobrindo. E mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no canal, vocês são maravilhosos, vocês são muito queridos, carinhosos, gentis, então agradeço muito a companhia e a parceria. Então, bora se preparar para esse episódio maravilhoso que daqui a pouco está no ar. e só para lembrar vocês, se ainda não deixou o like, deixa aquele like super especial porque faz toda a diferença no meu trabalho. Um beijo grande e um maravilhoso sábado para você. A gente se vê. Fui!